Olá, amores! Boa noite! Que lindo! Mais uma live hoje. Oi, Lucie! Bem-vinda! Hoje com a nossa convidada, Marise Dalino. Bem-vindo, Luiz! Então, aguardando a nossa querida Marise, para então começarmos com o nosso tema intrigante de hoje. Francislene, bem-vindas! Bem-vindas, Tânia! Gente, a Marise vai nos falar hoje sobre as etapas da ascensão. Oi, querida! Bem-vinda! E sobre o autocontrole. Oi, Marise! Bem-vinda! Tô aceitando! Vamos lá! Aê! Estamos aqui! Ai, que delícia! Tava com saudade de fazer live. Tava com um monte de energia, assim, para estourar para o mundo. Pensou, desejou, criou. Tô aqui. Tamo junto. Obrigada pelo convite, linda. Que gostoso estar aqui. Que delícia. A cada um de vocês que estão aqui. Obrigada. Toma, toma. Muito feliz. Esse povo que vive de água, né? Ai, que delícia! Até tomar mais. Então, assim, Marise, gratidão por esse convite. E vir aqui falar para mim, para esse povo todo lindo, né? Trazer essas informações e ativações. Ai, é, é. que tem entrevistas aí, mas que só vai receber quem estiver assistindo. Exatamente. Seria você depois. Nossa, a energia tá muito forte, né? Uf! Sim, com certeza. Ontem nós tivemos um portal, o portal 77. Foi maravilhoso. Tivemos uma sessão lindíssima. Com encontro de fractais. Nossa, que lindo. Foi muito forte. Tá acontecendo, né? Tá acontecendo esses encontros. Bom, a gente tá tendo a grande, a grande oportunidade de encontrar em alguém que tá do teu lado, assim, né? Tem acontecido muito nas minhas sessões, assim. A pessoa vem e fala, ó, te achei faz três meses. E a gente fica assim, se olhando. Nossa, a gente é irmã! Meu Deus, irmã! A gente é a mesma alma. Mas é muita, gente. É muita. Daqui a pouco a gente vai conhecer todos. Vai reencontrar todos, né? E é como se estivesse integrando dentro de nós. É lindo, né? Sim. Com certeza. Com certeza. À medida que a gente vai avançando um pouquinho aí na nossa expansão da consciência, a gente vai reconhecendo tudo isso com muito mais facilidade. Sim. Sim. Olha, vamos lá. Ah, vamos lá. Se você me dá licença, minha anja galáctica. Porque chegou. Chegou quem tava faltando, que disse que ia chegar. Que ele, inclusive, vai tá também numa live com a Chiara. Que ele já falou que quer falar. Que ele precisa falar junto com os outros seres estelares. Que é o Paulo Veneziano. Ele quer muito falar dessa totalidade no amor. E, nossa, meu coração já tá aqui, ó. Que fazia tempo que eu nunca analisava ele. Mas vou deixar ele falar. Irmãs, é uma imensa honra. Sempre é uma imensa honra estar aqui. O curioso é que ela diz, meu coração já está palpitando como se eu fosse um alguém diferente dela. Muito curioso isso, né? Mais pra frente as pessoas vão entender melhor o que são essas junções de consciência. Mas eu estou aqui para falar do belíssimo trabalho que está sendo feito. Por cada um de vocês. Muitas pessoas dizem que quem está sofrendo não está realizando o trabalho. Não é. É que escolheu a via da dor. E aí nós olhamos. Dá pra subir um pouquinho essa frequência aí? Para totalizar, sem tanto sofrer. Eis que o amor volta. Eis que a sua origem grita no teu peito. E grita da seguinte maneira. Porque dizem, aí na Terra, vocês dizem assim. Ah, tá coçando, né filha? Eu coço pra você. Fica tranquilo. O nariz dela coçou o mote. Por causa do cabelo. Veja bem. O grito não é um algo ruim. Se você souber gritar. Vocês precisam saber gritar. Vocês precisam saber dizer. Se reconhecer. Neste amor total de quem vocês são. Que não é solto. Não digo solto no sentido... Vou usar um termo que vocês usam aqui. Do frouxo. Ele não tem uma frouxidão. Não. Não. Ele é firme. Ele é expansivo. E ele não para. Ele te integra. Com cada músculo do teu corpo. Com cada parte do seu ser. Nós estamos vendo muitas subdivisões acontecerem aqui na Terra. Muitas. É claro. Porque vocês começam essa integração do teu eu. Em vários departamentos separados. Que a mente humana ainda separa tudo. Vocês separam. Vocês adoram. Quebra-cabeça. Aí fica uma peça na Bahia. Outra peça em São Paulo. Outra peça. E aí vai. Por aí vai. Outra peça até no meu mundo. Onde eu me encontro. E aí vários outros mundos. Outra peça em Pleiades. Outra peça em Órion. E vocês adoram uma bagunça, hein? E aí fica todo mundo dividido. E só usando um pedacinho. Ah, tem um negocinho aqui. Vou usar esse negócio. Aqui, ó. Elástico para cabelos. Fica cada peça espalhada em vários lugares. E não só. Do planeta Terra de vocês. E vocês fazem isso, inclusive, dentro de suas famílias temporárias. Impressionante. Com suas esposas. Com seus maridos. Com seus filhos. Vocês se dividem. Só que agora. Gaia. Todas as cidades intraterrenas. Ah, irmã. Tem este conhecimento. Está acessando. Você sabe. Que trabalha conosco. Também. Enfim. Nós estamos apenas lembrando. Juntem. Estas peças. Agora. E não é todo mundo vivendo numa mesma cidade. De tudo. Vou usar esse termo que ela tem na mente. Engalfinhado. Este termo existe na língua portuguesa? Pois bem. Tudo junto. Não. É sentir no coração. Ah. Essas duas. Essas duas. Você. A irmã. Vocês se sentem no coração. Não precisa estar no mesmo espaço humano. É amor. É saber. É ter a certeza. Ela está lá. Nesse momento. Ela está sentada. Ela está. Ela está canalizando. Ela está precisando. Eu vou lá. Vocês se conectam desta maneira. Neste fluxo. É esta totalidade. Não é apenas um mergulho em si mesmo. Então vamos falar de autocontrole. Por quê? O grande passo da ascensão. Quando vocês escolhem ascensionar. Que foi o que aconteceu comigo. Com essa fofinha aqui. Que eu falo comigo porque eu sou um pedaço dela. É o que está acontecendo com você. Irmã. Não é em vocês que vocês mergulham tão somente. É em tudo. Porque vocês são tudo. E essa unificação começa em aceitar. Daquilo que vocês negavam copiosamente. Negavam copiosamente. Igual escurraçar. Metragar. Machucar um pedaço seu. A mesma coisa que se faz dentro. Que se faz fora. Como todas as peças. Estou sendo claro? Ou estou sendo um pouco abstrato? Porque eu captei um pouquinho. De dúvida. Tudo bem? Irmã. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Pois bem. Agora está tudo bem. As pessoas estão processando melhor os dados. Pois bem. É entender. E novamente. Que vocês renasceram. Para se aceitar. Então não adianta vir para mim com a conversa. Eu preciso correr. Paulo. Eu quero despertar amanhã. Pelo amor de Deus. Vocês já estão despertando. Calma. Oh. Já está acontecendo. Esse desespero não vai levar a lugar nenhum. Porque você vai estar negando as partes que precisam ser acolhidas naquele exato momento. Vocês entendem que não tem nexo? Usar uma prerrogativa que vai fazer com que vocês se machuquem mais para chegar num ponto do qual vocês tinham que estar vivendo. É brilhante. Não é perfeito. Então o que vocês estão vivendo, joga fora esse desespero. Para. Se você escolheu a quinta consciência, só vai. Sofreu. E esse jogo não é que está demorando. Que está sacrificando. Não. É entender. Que este é um momento precioso. E se você deixar para depois, você não vai ter o controle. E o controle que eu digo, não é um controle da visão de vocês. É um controle de si para se manter no amor. E não uma simples buzininha no trânsito. Te deixar maluco. Isso não é ter controle. Ou de entender. Nossa, o irmão não está legal. Está ruim aí, hein, cara. E é fazer uma mudança energética nele. Tão rápida. É uma troca. É. Vocês falam muito de pedir autorização. Ou pedir autorização. Te pedem autorização para fazer mal para você? Hum? Hum? Hum, 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 hum. Nós pedimos autorização para fazer bem para vocês? Vocês entendem o que está em jogo aqui? É ser naturalmente bom. Aprendendo a trazer novas ideias dentro de si. Que não são novas. São recodificações. São resintonizações. Vocês têm total clareza disto. O seu trabalho. O seu esforço biológico. Vai trazer uma força. No trabalho que já está sendo feito em outras dimensões. Onde nós estamos reagrupando. E criando espaços dentro do seu ser biológico. Para que você opere. Vou usar o termo daqui. Em força total com tudo o que você é. Mas só vai ser permitido se vocês deixarem. Se vocês não deixam, não vai acontecer. Hum? Dá para ser tão simplesmente assim? Nós fazemos gradativamente. Com quanto que vocês escolham soltar. Por isso do teu belíssimo trabalho, né? Codificações, recimplimentações gradativas. É igual ficar batendo. Jogando uma pedra, dando um muro nela. Ela é dura. E essa casca dura que vocês encontram ainda. Não todos. Não todos. Porque um grande trabalho está acontecendo com as almas antigas aqui na Terra. Vocês explodiram a pedra. Que estavam pedindo a visão de vocês. Que a luz começou a pulsar de dentro. E foi emocionante. Eu dei um berro. Eles conseguiram! Sim! Porque é importante para nós. E começou com um, com dois, com três, com quatro, com cinco, com seis. E de repente muitos de vocês. E se encontrando. Vivendo até romances. Não é mesmo? Que alegria. É divertido. Viver é divertido demais. Então, por que que eu vim? Por que que eu queria falar aqui? Por que? Por que que eu queria conversar? Não precisa ser triste o processo. Eu falei tanto para esse meu pedaço. Para esse meu fractal. Falava, Marise, não precisa ser assim. Para, você está sofrendo. Está se colocando como coitada. Você não é uma coitada. Você é divina. Vai! E aí ela acordava um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Porque... Há de se ter paciência, não é? Mas pense comigo. Eu, que amo tanto vocês. Eu, que já passei pelo que vocês passaram. Como todos nós. Que estamos aqui em outras dimensões. De ver. Um algo tão belo. Tão potente. Escolhendo o mínimo de si. Não tem mais coerência. Principalmente neste movimento. Tão exponencial que está acontecendo no planeta Terra. Não vai dar para escolher. Não quero ir neste ônibus. Ônibus? Né? Ou nesta nave. Não vou nesta nave. É mais comum para mim falar nave. E logo vai ser comum aqui para vocês também. Que não vai ficar só no aviãozinho, tá gente? Lógico que não. Vocês vão ver que legal que é. Vem mais rápido. Prático. Velocidade da luz. Enfim. Vocês vão descobrir. Vocês vão relembrar. Porque vocês já sabem. Então. Agora é a hora de ouvir. Em total clareza. A cada instante do seu dia. E aí qual vai ser o resultado? Bom. Eu demorei para voltar para falar sobre isso. Porque nós estávamos fazendo um experimento neste meu fractal. Vulgo Marisa. Deu um trabalho. Mas tudo bem. Está ótimo. Ela queria lhe sofrer. Ela conseguiu. Aconteceu. Então nós podemos trazer a experiência para vocês sentirem. A totalidade. De estar num degrau que ainda vai acompanhar de muita evolução. Você não vai chegar num lugar. Não. Isso não vai acontecer. Todos nós sempre vamos aprender. No amor. E aí nós vamos avançando em outras etapas. Mas vamos dizer. De sair da etapa do básico. Da dor. Chega. Aconteceu nesse corpo biológico. E como que vai ser para vocês? Os rumores. Se cessam. Todo rumor. E não importa o que você esteja vivendo. É um eco. Sabe o silêncio do universo? Hum? Dentro de você. E você. Só sente amor. É um amor romântico humano. Amor. Um amor querendo sair por aí. Salvar o planeta. Porque você já sabe que está salvo. Você ama a perfeição. Você enxerga o sistema. Você se vê na cidade dourada. Você acessa tudo aquilo que vocês chamam de Buda. Kutumi. Krishna. Todos esses irmãos maravilhosos. Esses fractais. Todos em consciência. São tantas mãos. Afinal de contas. É esse lugar constantemente. Não importa se o seu corpo físico quer dormir um pouco. Não importa se o seu corpo físico foi acometido por alguma doença respiratória. Não importa se você quebrou os pés. Não importa se você tomou um soco na cara. Você está na cidade dourada. Que é o teu lugar. E esse lugar está esperando por todos vocês. Essa unificação. Por isso que é tanto falado em todas as comunicações. Integrem. Aceitem a si mesmos. Ai, mas já faz. Não faz. Se fizessem, já estaria na cidade dourada. Não está na cidade totalmente dourada. Parte de vocês se encontra. Era tão engraçado quando eu conversava com a irmã. E ela, Paulo, você é tão querida. E eu olhava, mas eu sou ela. Somos um. Ela também é uma querida. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Mas um dia ela vai entender. Como se fosse uma sinapse consciencial desfragmentada em terceira dimensão. E agora nós estamos unidos. Unidos em amor. Sem confusão. Sem a confusão que se julga aqui. Ai, mas se eu sou um, eu sou o outro, eu sou o outro. Como que eu sou tudo isso? A gente não é nada. A gente é uma consciência viva que não para de crescer. Que não para de trazer amor. Que não para de fazer com que as pessoas voltem no seu consenso mínimo amoroso. E é esse o trabalho. Então, a Terra está a todo vapor. São muitos fluxos energéticos de toda parte. Basta você parar para analisar. Ela acontece. Mas eu não estou vendo. Para. Para. Por favor, para. Já cansou isso também. De se contar a mesma história. De novo. Todo mundo vê. Todo mundo é. Todo mundo. Mas vocês precisam começar a sentir. Esse lugar de glória. Aqui. E não se colocar como eu falava. Para o meu pedaço. Vai se colocar como coitada. Eu estou falando que você é toda poderosa. Vai se colocar como coitada. E ela falava. Nossa, mas será que eu não vou ser arrogante? Que trabalhinho ardiloso. Que os meus irmãozinhos. Ah, turminha. Fizeram vocês acreditar. Ah, eu não vou acreditar. Que eu sou tão grande. Eu sou tão imenso. Só para ser humilde. Ah. Que fofura. Eu acho melhor pegar essa humildade. E chutar para bem longe. Porque este não é o verdadeiro conceito de humildade. Se é que existe um conceito de humildade. Você não precisa mostrar humildade. Nós estamos aqui falando em respeito. Ao menos por si mesmo. Você se corta. Você se machuca. Para se parecer humilde. Que amor é esse por si? Isso é ter o controle de si mesmo? Ou isso é se machucar? Que ideia é essa, minha gente? Agora. O convite. É para que vocês se totalizem. E nenhuma peça pode ser deixada. Sananda já falou aqui mesmo. Cada pedacinho. Não vai deixar escapar. Não dá. E no teste comigo lá no templo. Eu mostro. De verdade. Eu mostro. E eu falo brincalhão. Porque totalmente nessa frequência amorosa. Vocês precisam voltar. A querer se divertir mais. A brincar mais. É tudo muito sério. Nós enxergamos pessoas que estão fazendo trabalhos lindíssimos. Mas se colocam como gurus. E aí ficam com aquele ar fechado. E falam. O que ele está fazendo? É. Não. É vida. É ser vivo. Isso é ser espiritual. De criar com a tua mente. De você conseguir levantar um império. Não pode ter império. Porque é bonito morar em casinha assim. Pelo amor de Deus. Ninguém quer morar numa casa linda. Eu não estou falando de ego distorcido. Amados. Eu estou falando que todo indivíduo que está aqui. Merece tudo de linho. Estou usando os termos que vocês compreendem bem. Tá? É tudo. É acordar. Vai ser assim meu dia. É totalizar. Inclusive aquela parte que você critica muito de si mesmo. Parem. 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 Nós somos tão solícitos com vocês. Porque este é o verdadeiro amor. Não é porque um alguém falou errado. Ou um algo. Ou qualquer coisa que vocês discriminam demais aqui na Terra. Porque ainda não tem a visão de unicidade. Quando é que vocês vão começar a fazer isso consigo mesmo. Sempre se dizendo. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E se vocês se disserem. Eu tenho tudo aqui dentro. Eu tenho tudo de amor aqui dentro. Eu tenho amor aqui dentro. Eu tenho amor aqui dentro. Eu tenho amor aqui dentro. Eu sou filha do Criador. Eu sou filho do Criador. São ativações. Cada palavra. É uma ativação. É um portal. Falo em amor. Abro uma porta. Você entra. E você tá lá. Falo em ódio. Abro a porta. Qual é o portal que você vai abrir? Ai, mas não é muito pesado essa coisa? Eu queria falar qualquer coisa. Se você é uma constância em ser. Você vai escolher aquilo que te deixa num âmbito duvidoso? É isso mesmo? Não. Então a ideia é a mesma. Quando é que vocês vão ser solícitos e generosos consigo mesmos? Ó. Deu certo aqui. Mas de novo. Ela deu muito trabalho. Pra ela mesma. Porque eu tava tranquila. Eu não sinto a dor. Quando você tá no amor, você não sente a dor. Entende? Por que tem que ser tão dramático? Claro. Não tô aqui desmerecendo. Não tô aqui desmerecendo. Um grande momento. Quando vocês são ativados nos templos e vocês se reconhecem como seres assentos. Ah! É um dos momentos mais felizes pra mim. Porque vocês abrem os olhinhos e falam. Eu sempre fui. E nós olhamos. É. E aí agora vem um questionamento que a irmã faz junto. Eu não me unifico a você? Não. Ninguém se unifica a ninguém. Nós continuamos interligados numa consciência fluindo em muitos trabalhos. Porque é assim que a fonte criadora é pra nós. Ela se multiplica. Sem parar. E não tem fim. Ah! Mas isso nunca tá... Não. E é divertido. Porque eu queria o que eu quis era. E é uma delícia. Então, por favor. O pedaço que vocês mais odeiam em si. Você faça esse grande favor. Diga, mesmo não querendo, que você ama. Eu tenho colocado vocês em uma prova muito grande pra quem está na etapa do raio rosa. Nos tempos conosco. Estamos fazendo com que vocês se deparem ou que vá até aquelas pessoas que vocês acreditam que mais te machucaram. Muitos desistiram, irmãos. Muitos desistiram, irmãos. Irmãos. Muitos. Muitos não aguentaram. Porque não quiseram perdoar. Mas, muitos disseram sim. E foi uma choradeira belíssima no tempo. Das almas se abraçando. E raios de amor por tudo com o tel lado. E as pessoas ascensionando na frente. Se identificando com outros grandes mestres que estavam no local. Que momento precioso. Que momento maravilhoso. Agora eu estou captando aqui. Das pessoas dizendo sim. Estão dizendo tudo sobre o meu espiritual. Mas e o meu dia a dia? Estou com problema com esposa? Com marido? Com emprego? Preciso pagar contas? Pois bem. Vamos falar sobre isso. Se você se totalizar. Você não vai mais ter problema com a sua esposa. Com seu esposo. Com seu emprego. Comprar sua casa. Entende que tem correlação? Nada está separado. Você aumenta a sua frequência. E as coisas acontecem assim. Se você achar que precisa. Ai, eu preciso comprar minha casa. Eu vou juntar um dinheiro. Eu vou ralar. Olha a energia que vocês já estão colocando. Eu olho e falo. Nossa, gosta de sofrer, né? Porque não só idealizar. O saber que vem. Sem preocupação. É isso que eu falo sempre. Funciona? Vocês acham que não existe outro sistema do que esse que vocês estão acostumados a viver? Amados, amados, amados. Eu estou aqui por amor. Muitos disseram sim. E o grande passo da ascensão está acontecendo. Para muitos de vocês é inevitável. Alguns já conseguiram aqui. Outros vão ser nas próximas encarnações. Não tem jeito. Não tem jeito. Está tudo bem. Eu sempre digo que isso não é um problema. Divirta-se na jornada. É precioso. São metas. São objetivos. É uma nova família ser constituída. Entendem? É um novo desenho. Você pode escolher ser um galã. Tem que se divertir. São protótipos. São novos lugares. É igual visitar um outro país. Ir para outro planeta. É igual visitar um outro país. Eu sei que vocês me compreendem bem. Então gostaria de fazer com que além da verbalização, que vocês sentissem desse calor que está vindo aqui para todos que estão assistindo e para os que vão assistir no outro momento. Percebam esta chama sagrada que é você que te incendeia e não é só rosa. É a tua ressurreição. É a tua alegria. É a tua nova formulação de vida. É o teu desejo de sorrir todos os dias. e de sorrir para os pedacinhos teus que foram deixados de lado. Abraçando cada dúvida. Abraçando aquilo que vocês chamam de crenças limitantes. E colocando num único objetivo. objetivo a ascensão. A ascensão. Só sinta esta energia girar. E percebam este lugar. é esplendoroso. É majestoso. É onipresente. É onipotente. Este é o lugar da cidade do grado. Podem abrir os olhos. Nós vamos estar aqui inspirando e a Mãe Maria também se encontra aqui. Você sabe disso. Estamos todos fazendo o nosso trabalho. Mas principalmente assistindo o belíssimo trabalho que vocês estão fazendo na Terra. Independente do grupo ser que vocês chamam de pequeno. Para nós é um grupo valioso. Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço, linda. O que você sentiu? É tudo ótimo, maravilhoso. Acho que foram palavras que tocam a gente num aspecto muito mais profundo. Porque não são as palavras. As palavras elas trazem a energia que vão nos tocar onde precisa ser tocado para que a gente desperte. Cada um vai ter lá aquela sua sementinha regada por aquela energia que chegou para olhar a sua parte que precisa ser vista, que precisa ser acolhida e que precisa ser reconhecida. porque nós negamos muito de nós mesmos e a gente precisa reconhecer as nossas partes para que a gente possa integrá-las. Verdade. Assim, para mim o processo foi foi bem foi bem sofrido, né minha gente? Assim, eu acho que ficou claro, né? Ele repetiu para caramba, mas é por quê? Porque eu não conseguia enxergar que eu estava negando aspectos meus. Aí quando vinha a intuição, falando assim, ei, você não está se aceitando. E era muito curioso que quando eu falava, sei lá, eu aceito isso, verbalizava, meu corpo todo relaxava e eu mudava de frequência imediatamente. Falei, nossa, caramba! E aí, gradativamente, com muitas outras coisas, né? E aí, só que depois de um, que você acessa um quanto de informação que estava te prendendo, vira um efeito dominó. Aí, minha gente, aí eu quase pirei mesmo, o cabeçote. Porque aí era cada segundo uma coisa nova. E aí começou a acelerar o processo. Eu falei, gente, eu estou muito consciente, eu estou ficando com medo de eles. Ai, não, está tudo bem, você está saindo do limbo. E começou a casca soltar. Deu ir me liberando, me liberando, me liberando. Mas é igual um soco que você toma e vai indo, sabe? E aí, de repente, parou, tudo parou. Eu fiquei no umbreu. Falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Onde é que eu estou? Nossa, estou me sentindo bem, mas vai ser todo dia assim? Será? Estou acostumada a me lascar, será? e é inacreditável, mas você passa por tudo aquilo, né? Bete catarse, cai de cama, tem febre. Ontem à noite mesmo, tipo, uma febre maluca. E aí, eu conecto, tudo bem? Então, só foi uma febrinha e uma paz. Ai, o que está acontecendo comigo? Cadê o desespero? Ai, acho que é comida, vou lá fazer uns exames já, para saber. Claro, com responsabilidade, eu sempre faço. E eu fiz, né? A gente faz, porque vou fazer um evento uma segunda, né? A gente faz, mas não era. É o processo de reprogramação nesse caso, né? E é assim, gente, então, assim, vamos olhar com carinho, tá ardendo, é porque você está negando o seu aspecto. Ai, mas é o outro, não, é você, é de novo, é a mesma história, não muda esse negócio, né? Pois é. Eu fiquei agora nove dias de cama, né? e eu disse assim, ok, tudo bem, é o processo, então, deixa aí, deixa soltar aí. Não fui correndo fazer teste de covid, mas foi uma gripe bem intensa e eu só fazia dormir, 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 ok, meu corpo precisa dormir, ok, porque ele está integrando, ok, está integrando, está liberando, deixa aí, fazer essa movimentação toda energética que precisa ser feita, precisa ser trabalhada, de ontem, na sessão me veio uma consciência, assim, quantos de nós estamos com processos gripais, né? Quantos de nós estão trabalhando essa região, né? É a nossa verdade que a gente engoliu, a gente engoliu, 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 e que agora precisa liberar. Então, a gente está soltando, está soltando, está soltando, que é para a gente poder falar a nossa verdade. Isso. Para a gente reconhecer o nosso poder, a nossa sabedoria e expressá-la para o mundo, porque já não dá mais para a gente fazer de conta, né? E ficar repetitivo o que colocar na nossa cabeça como sendo verdade. Exato. Não é a verdade do ser, né? A verdade do ser é outra e está na hora da gente falar, da gente colocar para fora. Então, assim, vamos liberar e a gente começar a falar aquilo que ressoa no nosso coração, que ressoa para a nossa alma. Está na hora da gente sair do externo, de querer falar bonito, né? Isso. Mas falar palavras vãs, palavras vazias, isso não faz mais sentido para o ser. Então, nós estamos num processo de limpeza muito grande e que a gente precisa se permitir fazer essa limpeza, senão a gente não dá o próximo passo. Não dá, não vai, porque não entra a informação. Quando eu me conecto com esse fractal meu, que é o Paulo, ele me mostra o que está acontecendo, né? Aí ele fala, olha, a energia entra como se fosse uma troca de dados. Eles tiram os dados, são codificações mesmo. São codificações, formas, manias que a gente tem e aí eles vão fazendo essa troca. Só que a gente está tão acostumado àquele módulo que a gente prende, e aí por isso que vem dor, vem catarse, vem os momentos cama, mas tudo bem, a gente faz linda e poderosa deitada ali, ai, estou morrendo, mas está tudo bem. Porque eles falam, solta, relaxa, é melhor para dormir, que aí fica mais fácil de convencer parte do seu inconsciente para liberar. Então põe para dormir, mais fácil. E aí ele falou assim, ele mostrou, e aí entram essas novas codificações de uma forma gradativa. Algumas pessoas estão começando de uma forma exponencial uma engrenagem de reatividade no peito, outras no frontal, no coronário, enfim, cada um numa parte do corpo, não especificamente nos chakras, nos meridianos também, não importa, às vezes pelo pé, está começando pelo pé, mas ele mostra que é uma via de entrada, que eles começam, não se começa pelo lado mais difícil, se começa pelo lado mais facinho, porque aí dá a porta de entrada para as outras codificações, só que aí, minha gente, viram uma tempestade muito vulcânica, que aí vai, e aí eles vão dando espaço para fazer, para o seu corpo respirar melhor sem esses filtros, é igual uma peneirinha que você tem, que você escolhe que a peneirinha seja bem pequenininha, quadriculadinha, que são as crenças dos ideais, e aí eles arrancam a peneirinha, ela não precisa de peneirinha, você vai ver a verdade, como ela é, então, por isso que leva um tempo, gente, é toda uma recodificação, é biológica, é muito sério isso, não é brincadeira, é fisiológica mesmo, às vezes a gente recebe difensões, os arcturianos, e eles trazem maquinários e equipamentos, eles dizem que fazem que fossem incisões cirúrgicas, para retirada daquela densidade que está presa, então, retira aquela densidade para que tenha espaço, para que a luz possa entrar, para que a gente transmutar isso de forma que o nosso sistema comece a receber as novas codificações de luz e atuar de acordo com isso, porque a gente está viciado em trabalhar na parte ilusória, que é aquilo que está lá fazendo aquela densidade, fazendo o nosso corpinho ficar aqui todo assim, comprimido, e agora a gente está fazendo a abertura e ela é fisiológica, não tem como a gente tem esse processo de ascensão espiritual sem a parte fisiológica ir junto. Até você falou, eu não sei se eu falei em algum vídeo e se eu devo ter falado em algum atendimento, porque normalmente a gente não fala tudo que enxerga para não assustar o pessoal, mas estou sentindo que essa turma que está aqui estão me dando autorização, então a gente fala. Você falou dos arcturianos, eu tenho trabalhado também com eles e aí todas as vezes que a gente é transportado, seja para as medbeds ou enfim para acompanhar qualquer tipo de procedimento cirúrgico que é como é as reprogramações de padrões, a gente acha que o que? Está ali o corpinho, seja mental, emocional, não interessa o corpo etérico que seja, eles não pegam e fazem uma mudancinha energética não, o que eu vi foi um procedimento de alto padrão cirúrgico, mas assim, de abrir o cérebro por exemplo, várias vezes eu vi, a primeira vez eu fiquei assim, hum, aí eles falaram, está tudo bem? Está tudo ótimo, se eu estou vendo eu tenho condições de ver, está tudo bem, aí eles mostram, mas eles mostram a ilusão, acinzentado, o aspecto acinzentado e aí eles começam a colocar as novas informações para que a pessoa lembre, então leva um tempo para iluminar na verdade todo o seu corpo biológico, não estou falando que o problema seja o corpo humano, o corpo humano é extraordinário, ele só está acostumado a viver assim, ele sabe da verdade, se você se integrar a ele, ele sabe da verdade e ele vai te contar, Bete, teve, acho que foi antes de ontem, acho que por causa do frio, eu comecei a comer muito, aí eu parei e falei assim, corpo, por que você está comendo muito? Ei, células, aí meditei, rapidinho veio uma voz, nós estamos comendo demais porque você não está escolhendo alimentos nutritivos, nós precisamos de alimentos mais nutritivos e daí a gente não come tantas vezes ao longo do dia, nós estamos solicitando um recurso do qual você não colocou para nós, o seu corpo precisa, você está fazendo, aí eles começaram a especificar, eu, tá bom, aí eu fui e comi o que as células estavam pedindo, eu fiquei sete horas sem comer nada, eu falei, impressionante, que coisa, que coisa extraordinária, porque ele sabe mais, são as nossas crenças que colocam a gente em lugares cinzas e eu vejo, eu vi os cérebros totalmente acinzentados, não usando a plena capacidade, ah, e a loucura, não gente, não é, então eu e mais milhões de pessoas no planeta Terra estão tendo a mesma visualização e eu gosto de constatar cientificamente porque eu não vim para brincar, eu vim para falar mesmo, que eles falam, não brinca, fala mesmo, Marisa, né, e aí acontece isso, tá, gente, eles fazem não só na região cerebral, em várias partes do corpo, o grupo de Orion trabalha muito nas vísceras também, trabalha com reprogramação cerebral, mas em outras regiões também, que é muito acúmulo de memória que te incita um padrão, assim, a gente está falando de uma codificação de mais de 40 mil anos, é mais, né, eu estou chutando nem tão alto assim, perto do nosso registro estelar, não, registro humano talvez, aí é demais, vamos pôr mil giros aqui nos últimos aspectos, mas em outros, em outras dimensões, é sério isso, isso está rolando aqui, então, não, não me consertei, eu vi, numa sessão, eles tiraram o coração, aí eles tiram o coração para fora do corpo físico e fazem, eles falaram que eram ramificações, não, eram, esqueci o termo, as terminações, como se fossem terminaçõezinhas, e eles desligavam aquilo, né, e depois eles religavam e depois eles colocavam de volta, então assim, o processo está acontecendo, está acontecendo, e se a gente dá autorização, se a gente permite, né, a gente avança o nosso processo muito rápido. E é legal você falar, porque assim, eu vejo muitas pessoas pedindo à noite, ai, arcturianos, hoste ascensionada, não sei o que, PQV, pacava, todo mundo, chama todo mundo, legal. Aí, só que aí, você pede lá, as mudanças, elas começam a ser refletidas no teu corpo humano, então assim, o que eles pedem é, se você pede uma coisa dessas, você vai ter mudanças no seu padrão, não tem como não ter, não dá, mas, ai, eu não quero isso, agora eu tô com medo. Não, então, então para de pedir. E tá tudo bem? Você fala, eu, poxa, eu acho que eu não, tá tudo certo. É, eles falam, tá tudo bem, só acalma a pessoa e faz ela aceitar que ela não quis ir. Mas, pediu, vai ser super comum, as mudanças que vão acontecer, gente, vai mudar, e vai mudar mesmo. Vai mudar, você vai mudar tudo, tudo, você precisa ir nesse lugar, como o Paulo mesmo falou, né, é ventar, é fluir nesse amor, porque onde você tá não é um lugar de amor. não é? Ah, mas eu sinto que eu tô. Será? Né? A gente tem que perguntar. Eu achei muito interessante ele ter trazido a questão da abundância financeira, porque a gente quer ir pra quinta dimensão e a gente quer levar a terceira dimensão. E aí a gente quer levar o sistema estruturado financeiro daqui. não funciona. Não funciona. É como eu digo às pessoas, a gente precisa acessar a abundância verdadeira. E pra isso a gente precisa estar num espaço de verdade. A gente precisa ir a partir do nosso coração. Então não adianta a pessoa ficar porque eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero casa, eu quero mansão, eu quero não sei o que, não sei o que. se você não tiver no seu espaço sagrado do coração acessando a partir da paz. Acessando essa mudança interna nossa que vai fazer com que a gente acesse tudo com facilidade. Que lindo que você falou, fica dando um lembre. É... Pois é, é verdade, né, Maricê? Lembrando de manhã eu fui pintar os cabelos brancos, que eu tenho muitos, né, e aí eu tava, eu e minha filha, e eu, nossa filha, eu não tinha nem tomado café da manhã. Aí eu falei, nossa filha, esqueci de tomar café da manhã, ela é, né, mamãe? Mas você trouxe uma banana, lembra? Falei, é verdade. Aí peguei a banana, gente, quando eu mordi a banana, que ela tava molinha, docinha, naquele momento, assim, vocês vão me achar doido, né, mas também não tô me importando. Falei, caramba, quanta abundância, né, assim, não, não só, não é fora, porque eu me sinto integrada com aquela nutrição que eu tava recebendo. Eu me sinto integrada a esse departamento, sabe, que criou essas consciências que criaram cada fruto com nutriente X e Y pra gente poder se nutrir. e aí aquilo reverteu pra dentro de mim, assim, né, o quanto vai, até a questão financeira é um estado de consciência de como você se encontra, só, é tão somente isso, porque se você se sente bem, abundante, fala, eu realmente mereço, você aumenta o seu campo de magnetismo, e aí aquilo que você trabalhava como escravo para ter, trabalha por você, porque dinheiro é uma criação humana, né, então, assim, é o seu estado, ah, mas então eu vou aumentar meu estado, não vou fazer nada, não, você aumenta o seu estado e você vai movimentando naquilo que você acredita, mas quando virou essa chave aqui em mim, assim, é como o Paulo sempre fala, não há preocupações, só as soluções, porque você está em casa, você está na cidade dourada, todos vocês estão, na verdade, mas vocês precisam começar a lembrar, e uma coisa que eu acho que eu já até falei em algum vídeo, quando eu vi o São Germão, eu acessei algumas pessoas, os lemurianos lá de Telos, outras cidades entreterrenas e tal, aqui, né, mais no âmbito terreno, que eu digo, em quinta dimensão, vocês sabem o que eles estavam usando? Ouro. E pedras preciosas. Pedras lindíssimas, ametistas, tudo, tudo que a gente tem direito, sabe? Lindas, enormes, as casas são feitas disso, ai, nossa, ele só não, né, foi, é um recurso natural da terra abundante feito pra todo mundo. E não só pra isso, né, porque é uma troca energética, essas pedras, esses adornos, eles são usados com outra finalidade, não só de, do enfeite, né, então, assim, ele faz uma, uma movimentação energética no teu corpo, sem que você se dê conta, se você usar, como se você. então, assim, eu vi o São Germão com uma pedrona que, uau, meu Deus, que pedrona é essa? Uhum. É nosso, até falando dele, ele tá aqui, é nosso, a consciência dele, né, tá aqui, é nosso. Sim. Sim. Vocês podem usar em seus mares, tá na hora. Sim. de não ser tímido, mínimo, escondido. É colocar pra todo mundo ver. Supostamente humilde. De novo. Não, a humildade, eu me rachei aqui, eu falei, ai, gente, que vergonha. Mas ele tem razão, chuta a humildade, né, manda bem pra longe, né, não foi isso. A dita, a dita humildade, né. É, que humildade é essa, né, de você se diminuir, ficar pequenininho e não conquistar nada porque é bonitinho, que é fofo pra todo mundo ver. Pois. O que é isso, gente? Pois. Ah, não posso ter uma cama gostosa, macia, porque tem um monte de gente que tá na rua. e se eu escolher ter a cama gostosa e levar a mensagem que eles também podem ter e ajudar eles a conquistar? É isso aí. É isso aí. É a mentalidade. Eu ainda acredito que nós, enquanto estruturas, vou utilizar aqui de forma figurativa, individuais, né, buscando a nossa frequência, aumentando-a, a gente com o tempo todo. Quem ainda não despertou vai ser puxado pela nova frequência, pela nova energia. Vai mesmo. E até da nova frequência, eu também estou ajudando pra que aquelas pessoas permaneçam ali naquele rincão. Então, assim, o meu processo contribui para o todo. Isso. Vai ser um efeito uma nada, né? Isso. Quanto maior for a minha alegria, a minha felicidade, a minha paz, a minha harmonia, a minha frequência, mais eu estou trazendo disso pro planeta. Porque é isso que eu vou estar expandindo, né? É isso que eu estou colocando pra fora. é isso que eu estou transmitindo pras outras pessoas. E é isso que está contribuindo com o todo, com a massa dessa nova energia que está aqui. Então, assim, é cada vez fazer o seu trabalho individual e com o todo. E é legal isso que você está falando, né? A gente já sabe o caminho, a via. Mas tem algo que aconteceu comigo que eu acho que eu só falei num grupo que a gente está fazendo um curso com a Keurin do Master Coach que aconteceu, acho que foi a minha última integração do meu lado trevoso, foi o gran finale, assim. Foi uma coisa muito curiosa que aconteceu, que veio uma memória de um registro akásico, mas o jeito que se integrou me fizeram cuidar lá no astral que eu fiquei vendo, assistindo, né? Às vezes eu lembro quando eu estou lá do outro lado corpo físico dormindo e corpo projetando, eu estava ajudando uma pessoa que estava fazendo mal para outras pessoas, né? Ele era um pouco psicopático, assim, ele tinha uma psicopatia ali, mas tudo bem, eu ajudei, eu falei, ele vai conseguir parar de machucar, a gente já encaminha, e aí os mentores me olharam, não te faz lembrar nada desse rapaz? Aí eu encaminhando ele assim, aí veio a memória, assim, o olho começou a girar, eu falei, nossa, eu já fui igualzinha a ele, no ano X e PTO, lá, eu era um homem e tal, eles falaram, é, é, claro, você não era ele, né? Mas olha que curioso, né? Você veio não só resgatar ele, mas resgatar essa sua memória. Eu falei, tá, e eles falaram, o que você vai fazer com isso? Eu falei, ah, eu vou colocar no meu coração. Eles falaram, pode acordar com você? Você autoriza? Eu não fiquei com medo nenhum, Bete, pode, vamos embora, se tá acontecendo, é porque eu tenho, já tenho discernimento e capacidade, eu tenho trabalhado muito tempo pra ficar nessa, nesse lugar gostoso. Acordei, quando acordei, juro, deu uma vontade de urrar, assim, é, falei, uuuh, aí fiquei, calma, bichinha, calma, que que, só que era curioso, porque eu vi o quanto de desperdício de energia tava nessa memória que eu poderia ter trazido pro meu eu e ter quadruplicado a energia dourada que tava no meu corpo, né, e aí eu fui, levou umas cinco horas, eu falei, calma, e aí eu deixei vir umas coisas que eu jamais falaria aqui agora, umas coisas de reclamar, só que aí a mentoria tava fazendo guarda e eles riam da minha cara. Falei, por que que vocês tão rindo? Aí eles falaram, olha a energia que você tá impondo, eu vi era rosa. Falei, mas eu não tô reclamando, eles falaram, você tá fazendo com amor. Eu falei, existe reclamar com amor? Eles falaram, existe, porque você tá integrando, você tá deixando essa personificação que odeia o mundo, que odeia não sei o que, que quer morrer, porque ele era um suicida, e você tá trazendo ele pro teu coração. É isso. Falei, nossa, mas eu tô reclamando. Eles, é só um conceito de achar que é errado reclamar. Se você faz uma boa intenção, você salva uma vida. Como você tá se fazendo? Você está salvando a si mesma. Bete, naquela hora, aconteceu algo que eu parecia um furacão. Juro, veio um grito do meu peito, assim, eu tô dando vontade de chorar, que foi a coisa mais linda, extraordinária, assim, de eu me encontrar, de eu ter me tirado de uma jaula, e aí eu, eu me abracei, e o caramba, eu me amo! Mas uma coisa muito verdadeira. Foi tão grandioso, aí meu corpo começou a tremer, 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 e eu tô até agora nessa, assim, me sentindo muito forte, muito, me sentindo, não falando, me sentindo abençoada, porque eu tô comigo, de verdade, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu me acolhi nas coisas mais profundas e bizarras, vocês não têm ideia das coisas que eu acessei de mim, que eu nem tenho vergonha de falar. Tudo que vocês veem no mundo, já foi até coisa pior. E beleza, tá tudo certo, porque hoje eu escolhi outro caminho, e tá tudo assim, tá pulsando no coração. E acho que foi essa mensagem que eu acho que estavam esperando eu chegar nesse estágio, que é fantástico, e ainda até pra comprovar, duas grandes pessoas lindas que leram o campo, Péu, você tá dourada, o que que aconteceu? Ah, então é verdade, porque às vezes a gente fala, será que é? Mas é verdade sim, sabe, brincadeiras à parte, existe esse lugar, mas aí a gente precisa ir trabalhando nesse carinho, a gente se maltratou demais por muito tempo. Sim, é por isso, sabe Marise, que a gente não pode julgar ninguém, nem nada, porque nós já pôs tudo. Já. Tudo. E mais um pouco, tá gente? E mais um pouco. Sim. É a etapa, é a etapa de um nível de consciência que vai precisar de mais uns giros pra chegar em outro lugar. E aí vão ter as inspirações e vão ter os caminhos, o sistema é perfeito, vai elevar o fractal até onde todo mundo vai voltar pra casa. Então, mas quem escolheu, aproveita, porque, ó, tá rolando com um monte de gente, né, Beth? É melhor de tudo, é com felicidade, com alegria. Isso. É com tristeza. Isso. Nossa, gente, é isso, é isso. Sem aquela coisa, ai, não, é com alegria. E, ó, tô falando, e eu sou uma pessoa que não seguiu na alegria no começo, né, foi bem... Mas eu aprendi, eu aprendi que é melhor ser de uma forma do que de outra e talvez eu precisasse viver essa experiência pra poder compartilhar aqui com vocês, né, a dor não vale a pena. Sim. É o recurso mais ignorante que a gente tem pra ser usado. É igual uma caixinha de ferramenta, você escolhe, você tem uma furadeira arcaica que você mesmo tem que ficar fazendo um movimento pra ela girar, ou você tem uma de última geração X, IPT, holográfica, plus, blá, que você movimenta com a mente. Qual das duas você vai usar? É só pensar. Você tem esse recurso aí dentro de você, né? Com certeza. Marisa e amada, fala alguma coisa aí das suas redes que a gente já tá com uma live. Gente, a gente fala, hein? Ó, eu tô, meu é arroba marisidalino, eu posso, algumas etapas aí do despertar, eu tenho o canal no YouTube que é marisidalino também, recentemente eu tô com o projeto Sananda que é online, né, que a gente faz um trabalho, eu posto às vezes dois, três, quatro vídeos na semana, depende da inspiração, mas qual que é a finalidade desse trabalho? Ajudar as pessoas desde o básico referente ao próprio despertar, né? Numa linguagem muito simplista, a gente faz encontros mensais, né? Pelo Zoom e a cada dois meses encontros presenciais em algumas cidades, a gente já fez no Rio que a Bete participou, coisa linda, e agora na segunda a gente vai fazer aqui em São Paulo, né? Casa cheia, vai ser uma egrégora muito forte, assim, e eu tô muito contente de poder ter inspirado esse projeto pra poder ajudar as pessoas pra uma próxima etapa, né? E pra, pros acontecimentos que vão surgir ainda na Terra, que é importante a gente ter umas ferramentas de bem-estar e lembrar que tá tudo dentro de nós. Coisa que a gente já sabe, mas é bom ter um apoio. Então é projetosananda.com.br, lá tem já todas as vias de canal, link do Zoom, sugestão de livros de estudo, que é só a primeira etapa, sei lá o que vem depois, mas a gente só vai seguindo, né? Obrigada por isso, Juliana. Eu que agradeço a você e a todos os seres que estão aqui e aqueles que vão assistir, que vão se beneficiar desses conhecimentos que chegaram e que vão poder também acompanhar o seu lindo trabalho. Minha gratidão ao Comando Estelar Galáctico, a todos esses seres de luz, os mestres ascensionados, a Paulo Veneziano esteve aqui com a gente muito amorosamente, trazendo informações, mensagens e ativações pra gente. Minha gratidão do fundo do coração a todos vocês, um beijo grande e até a próxima semana. Ah, sim, na próxima semana, dia 13, a gente tem super lua com sessão energética, com canalização do sessão energética. Que delícia, vou fazer. Depois, na próxima semana, a gente tem aqui Sandra Souza com a gente na live, sexta-feira, aquela fofa, linda, gostosa, deliciosa. Ai, ela é fria. Amo, amo. E, ó, em breve a gente vai fazer um trio aí, né, Beth? Eu, você e a Kiara canalizando. Que delícia, vai ser lindo. Agora, o próximo mês, a gente vai fazer nossa agenda de agosto e já vamos encaixar essa live. Vamos, vai ser incrível. Gratidão, amada, do fundo do coração, gratidão. Eu que agradeço, linda, fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.